Oi, turma! Hoje nós vamos fazer para a cozinha o porta-papel toalha. Nós já fizemos o porta-papel higiênico para colocarmos no banheiro e agora o porta-papel toalha. Gente, esse vai ter dois lugares menores para colocar o papel alumínio e o filme, que é aquele plástico, e dois lugares, um para você puxar o papel toalha e o outro para você armazenar. Gente, faça o mamão com açúcar. Qualquer iniciante pode fazer esse trabalho. E como vocês podem ver, o ambiente é diferente. Hoje eu estou na loja colaborativa para fazer esse filme para vocês. Então, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, não deixe de dar like, tocar o sininho para ativar as notificações. Se vocês saberem tudo o que eu posto, é só acessar aqui embaixo para vocês falarem comigo. Rola a barra aí que vocês falam comigo. Então, vamos ao que interessa, porque está bom a beça? Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, muito boa noite para quem é da noite. Ateliê Cláudio Velasco apresentando para mais um Passo a Passo. Oi, turma. Bem, vocês sabem que eu fiz esse aqui, que é o porta-papel higiênico, um de reserva e um para você colocar na utilização. Porque muita gente tem um banheirinho pequeno e não tem compartimento para colocar o papel higiênico. Então, baseado nesse aqui, gente, eu fiz esse aqui, ó, que é para a cozinha. Fiz esse aqui, ó, que é para a cozinha. Esse aqui eu não vou ter como demonstrar aqui, que eu não tenho o pauzinho aqui, que eu ainda vou comprar o pauzinho, mas seria a mesma coisa que esse aqui, ó. Você coloca o pauzinho para poder puxar o papel aqui, tá? Então, aqui, ó, para dois compartimentos para esses rolos menores. Esse aqui, como a gente sempre compra o papel toalha em dupla, entendeu? Então, eu fiz esse reservatório aqui para a gente poder colocar. E aqui, quando a gente coloca o papel aqui, esse aqui tampa, né, para não pegar poeira, essas coisas, o papel que está na utilização. Aqui em cima vai outra varetinha para a gente poder pendurar na parede, tá? Então, nós vamos fazer um desse aqui. Já fiz o molde, tá? Esse aqui é o molde. Esse molde aqui, eu já modifiquei ele várias vezes, mas ele tem, ó, 35, ó, 35 por 43. Aqui, ó. Daqui até aqui embaixo, 43. Essa aba aqui tem 6 centímetros, tá? 6 centímetros aqui de largura. E daqui, ó, até aqui embaixo, gente, tem 15 centímetros, tá? Daqui até aqui embaixo tem 15 centímetros. E essa abertura aqui, gente, tem 23, tá? Essa abertura aqui, ó, essa abertura aqui tem 23 centímetros. Aqui, gente, é o biquinho. Vocês fazem aqui o biquinho que vocês quiserem, tá? Não necessariamente precisa ter um tamanho, mas ele tem aqui uma inclinação de 5 centímetros, caso vocês queiram. Aqui em cima é reto, tá? Não vou fazer nada abaulado. Por quê? Porque nós vamos colocar essa parte aqui, ó. Tá? E colocar aqui, redondinho aqui, vai dificultar isso aqui. Então, tô colocando reto. Cortei aqui o tecido, ó, peguei o tecido aqui, coloquei o molde em cima, sobrando em cima, sobrando embaixo um pouco, tá? Vou colocar a manta, vou usar a R1 e vou quiltar conforme eu fiz aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Eu fiz um quilte reto aqui, peguei a diagonal aqui, fiz um quilte reto, passando a máquina aqui. Tá? Aqui o tecido, ó, uma tela C. Gente, turma, não deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações, tá? E vocês quiserem comprar meus moldes, adquirir minha calculadora, é só acessar aqui embaixo. Rola a barra aqui que vocês vão ter todos, que vocês vão saber como entrar em contato comigo, tá? Então, eu vou fazer essa parte aqui e vou separar pra gente começar a fazer a segunda parte, que vai ser essa parte aqui, ó. Esse tecido aqui, tá? Vou dando tamanho conforme o vídeo for andando. Por quê, gente? Porque esse aqui é um protótipo, então eu ainda tô mexendo no tamanho, tá? Então, por isso que eu vou dar conforme eu vou fazendo as etapas. Bem, turma, fiz um quilte, ó, fiz um caminho de bêbado, não tava a fim de fazer um quilte reto. Fiz um caminho de bêbado, bem bêbado, ó, tá? Com linha preta, poderia ter feito com linha cinza ou com linha bege, tá? Coloquei o molde aqui, cortei as partes retas, tá? Aí vim com a canetinha que apaga, pode ser uma caneta comum mesmo. Fiz aqui, ó, o contorno. Agora, o que que eu vou fazer? Soltar aqui, gente, e fazer esse contorno aqui, ó. Ó, cortar aqui conforme tá... Tá aqui a marcação, ó. Em cima da linha. Gente, trabalhar com preto é muito difícil, tá? Nada fica bom aqui pra marcação. Mas, já havia cortado, então vai preto mesmo. Ó, ele tem o giz, mas o giz também não ficou bom, porque tem o cinza aqui no meio, né? Aí não ficou muito, muito bacana. Pronto, ó. Já tá pronto a nossa parte de baixo. Isso aqui, gente, a gente guarda pra gente fazer, pode fazer um porta-panela quente, tá? Bota um forrinho aqui atrás e faz um porta-panela quente. Ou uma bolsinha, aí vocês que sabem, tudo aproveita. Tá? Então, aqui, ó, já tá feito. Agora, gente, eu vou cortar o tecido que vai ficar nessa parte aqui de cima, ó. Essa parte aqui, ó. Tá? Vou cortar esse aqui e esse aqui, ó. Os dois. Esse tecido aqui de fora, ele tem que ter, pra gente poder fazer, gente, qualquer coisa eu modifico essa metragem. Mas, agora, nós vamos cortar 65 por 24. Não precisa de forro, gente. Nós vamos cortar uma parte inteira de 65 por 24. Presta atenção, gente, se o tecido, ele tem cabeça, tá? Pra você não fazer a coisa de cabeça pra baixo. Ó. Esse aqui tem e não tem. É. Né? Que tem a pizza virada pra lá, mas o vinho tá virado pra cá. O azeite virado pra cá. Então, na realidade, ele não tem cabeça. Posso cortar de qualquer jeito. Menos assim, ó. Assim, ó. Acho que ia ficar meio esquisito. Então, vou ter que cortar assim, ó. Ó. Certo? Vou cortar aqui, ó. 65 por 24. Gente, pra não ter que cortar o tecido assim inteiro, Você divide 65 por 2. Que dá 32,5. Tá? E dobra aqui assim, ó. Com 32,5. Porque aí, ó. Você cortar a largura aqui, você já cortou o comprimento. Ó. Como é 65. Se quiser, você bota 66, gente. Pra cortar 33. Tá? Não muda nada, não. Ó. 33. Vamos diminuir mais aqui. Aqui, ó. 33 por 24. Nós vamos ter aqui, ó. 24 pra cá. Aqui, ó. 24 pra cá. Vamos fazer aqui. Um mais ou menos. Pra depois a gente botar na placa e cortar certinho, ó. 24 aqui. Mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Depois a gente bota na placa e corta certinho. Ó. Cortei aqui. Agora venho aqui. Corto aqui. Pronto. Agora eu vou acertar aqui na placa, ó. Pega essa parte aqui de baixo, ó. Bota aqui. Ó. Minha placa já deu o que tinha que dar. A gente tem que comprar outro. Ó. Vamos acertar aqui agora. Aqui. E agora a gente acerta aqui em cima. Tá? Aí, ó. Cortadinho aqui. Gente, quem não quiser, eu vou passar um viés aqui. Mas quem não quiser passar viés, faz aqui em vez de 24, 25, 26, 27. Faz com 28. Porque aí você dá uma dobra de um centímetro, mais uma dobra de um centímetro pra fazer um barrado aqui. Tá? Então, faz com 28, se não quiser fazer com viés. E com viés você faz com 24. Que é o que eu vou fazer aqui agora. Vou colocar um viés preto aqui em volta. Ó. Como esse viés é de 35 milímetros, gente, eu vou esticar ele. Por quê? Porque se não ele vai ficar muito grosso. Pra colocar aqui, ó. Aí, eu vou vir aqui e vou fazer essa dobra aqui, ó. Na extensão dele todinha. E vou passar ele aqui. Tá? Um pontinho reto e vou passar ele aqui. Simplesmente pra dar um acabamento nesse tecido. Bem, turma, ó. Coloquei o viés. Aqui, ó. Na parte... Essa parte aqui, ó. Que vai ficar pra cima. Não precisa colocar viés. Só nessa aqui de baixo, nas laterais. Aqui, eu cortei... 31 por 13. Tá? Coloquei viés aqui na ponta. Porque nós vamos dobrar aqui, ó. Fixar aqui e dobrar. Por quê? Nós vamos colocar assim, gente. Ó. Essa parte aqui, nós vamos achar o meio aqui, ó. Achar o meio aqui. E achar o meio aqui. Pra gente centralizar esse pedaço aqui. Aqui, a mesma coisa, ó. Achamos o meio aqui. E vamos centralizar aqui também. Tá? Aqui dentro, nós vamos passar aquela madeirinha pra poder prender na parede. Tá? Então, ó. Vamos achar o meio aqui e aqui. Aqui, a gente dá sempre um pique, gente. Ó. Pra você achar o meio certinho aqui, ó. Você vem aqui e dá um pique, ó. Mas é pequenininho, hein, gente? Ó. Um piquezinho aqui. Aqui, você faz a mesmíssima coisa. Ó. Dá um pique. Quem não quiser, pode fazer com a caneta. Aqui, gente. A mesmíssima coisa. Ó. Tudo você fazendo pra ficar no centro. Pronto. Ó. Feito isso, só botar o centro aqui, juntinho aqui, ó. Tá? E alfineta e passa uma costura aqui. Tá bom? Ó. Isso aqui vai ficar pra cá, ó. Aí vai ficar assim o acabamento, assim, certinho. Bem, turma. Pega o seu plástico, né? Ou o seu rolinho de papel alumínio. Tá? Você vai colocar aqui dentro e vai marcar aqui, ó. O meu aqui, ó. Eu coloquei daqui, ó. Da beirada até aqui, seis centímetros. E daqui até aqui, nove centímetros. Tá? Pra dar aqui, ó. Pra ele entrar e sair tranquilamente. Porque o meu tá quase no final. Então, ele não tá cheio, né? Então, botei, ó. Então, daqui da beirada até aqui, seis centímetros. E daqui até aqui, onde a gente vai fixar, ó. Até aqui, nove centímetros. Aqui tem nove centímetros. Vou passar agora uma costura aqui, ó. Nessa linha que eu fiz. Eu fiz uma linha aqui. E vou passar a costura aqui agora. Pronto. Prendei. Agora aqui, ó. Da linha até aqui embaixo, eu vou marcar seis centímetros. Tá? Daqui pra cá, que é nesse tecido aqui, ó. Vou marcar seis centímetros de novo. Ó. Aqui. E aqui. E aqui no tecido, eu vou marcar nove centímetros. Ó. Aí, puxo esses nove aqui, pra encontrar os seis aqui, ó. Que é onde que eu vou colocar, passar a linha. Aqui, ó. O nove tá aqui e o seis tá aqui, ó. Prendo o alfinete aqui, prendo o alfinete aqui. E esse aqui, ó. Ó. Vai ficar aqui. Tá? Ó. Um alfinetinho aqui em cada ponta, pra eu poder passar a costura reta aqui, ó. Tá? Então, é isso. O nove encontra com seis, pra gente fazer outro funilzinho desse aqui. E o próximo vai ser esse aqui, ó. A mesma coisa. Você vai colocar aqui, ó. Ó. E vai prender aqui embaixo. E essa parte aqui, ó. Vai ficar solta. Então, vou prender essa parte aqui. E já venho prender essa aqui. Bem, turma. Daqui da costura, tá? Até aqui, ó. Marquei vinte e seis. Fiz uma linha. E daqui, de cima, até aqui, aonde eu vou fixar, eu marquei vinte e seis. Vinte e seis. É, vinte e seis com vinte e seis. É, gente. Então, ó. Daqui até aqui, aonde eu vou fixar, ó. Marquei vinte e seis. E daqui até aqui, ó. Marquei também vinte e seis. Tá? Agora, eu pego esse vinte e seis aqui. Trago pra esse outro vinte e seis aqui. E passo uma costura. E aqui vai ficar o meu rolo de papel. Tá? Bem, turma. Preso. Tá? Prendi aqui. Tudo certo. Agora, pego ele. Vou fazer o forro. Gente, como é que eu faço esse forro, ó? Venho aqui. Corto aqui um pedaço maior. Do que o que eu tenho aqui, ó. Ó. Pronto. Pronto. Cortei. Gente, isso aqui é algodão cru, tá? Vocês podem usar outro tecido que não seja algodão cru, que seja mais barato. Vou vir aqui, ó. Se tiver lado, gente, vai ficar direito com direito. E quando a gente desvirar, a parte bonita vai ficar pra fora, tá? Como é algodão cru, não tem lado direito com direito. Vou fixar aqui, ó. Ó. Tudo isso aqui pra dentro. Não pode ficar nada pra fora. Tudo isso aqui, ó. Pra dentro. Ó. Fixar aqui com alfinete. E passar... Deixa uma abertura, gente. Pra você poder desvirar. E você vai passar um pezinho de máquina aqui em volta de tudinho. Tá certo? Deixa aqui, ó. Uns... Esse tamanzinho aqui, ó. Que dê pra você desvirar com folga, tá? Deixa uns 15 centímetros. 10, 15 centímetros, tá? Pra você desvirar com folga. Alfineta e costura. Esse tecido aqui tem que tá bem esticadinho, tá, gente? Nada de amarrotado. Ó. Bem esticadinho, alfineta bem e passa a costura. Vai estar quase pronto. Vou passar a costura aqui, ó. Bem, tu não passei. Agora vou vir aqui, ó. Tirar esse excesso aqui. Cortar os cantos. Aqui, ó. Corta aqui os biquinhos. Pra na hora de desvirar não ficar aquele monte de costura. Aqui, ó. Você vai cortar junto aqui. O que é redondo, gente. Você tem que dar piques pra poder desvirar. Senão vai ficar enrugado, tá? Fez isso. Você vem aqui pra desvirar. Esses pedaços aqui, gente, que é mais difícil. O que é que eu faço? Isso aqui é virador de boneca. Ó. Eu enfio o virador aqui, ó. Corto aqui esse bico. Corto esse bico aqui também. Venho aqui com o virador de boneca, ó. Empurro. Ó. E puxo aqui, ó. Tá? Fica muito mais fácil, gente, de você virar com isso aqui, tá? Ó. Agora eu puxo o resto. Vou pro ferro, bato a costura. E passo um pês-ponto todo em volta. Gente, quando vocês forem desvirar, cuidado pra não desvirar e arrebentar a costura, tá? Tô me descompartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? Me seguir nas minhas redes sociais. E dar like aí, tá? Tô aguardando o seu like, o seu comentário. Pronto. Ó, agora eu vou pro ferro, vou bater. E passo um pês-ponto, gente. Aqui em volta, ó. Em volta dele todinho. Aqui, gente. Ó. Eu só vou entrar o pês-ponto até aqui, ó. Não vou passar aqui atrás, não, tá? Mas se vocês quiserem passar, vocês podem passar aqui o pês-ponto aqui, ó. Mas eu não costumo passar, não. Passo só até aqui, ó. Até aqui. E daqui de dentro, um pouquinho, até aqui. E nosso trabalho vai estar prontinho. Já mostro pra vocês, prontinho. Depois de batido, tudo bonitinho, tá? Aí, turma, ó. Já passei, pontinho em volta. Tá? Batidinho, bonitinho. Como é que ficou? Passei, tudo bonitinho. Agora, gente, vamos colocar o botãozinho de tic-tac. Ó. Vou botar aqui, ó. Pra gente colocar o botão de tic-tac. Primeiro, você enfia o que tem o pininho, que é essezinho aqui, ó. Agora, você vem pro balancinho. Pega um. Um tem um buraco grande, o outro tem um buraquinho pequenininho, gente. Tanto faz que você vai colocar primeiro. Ó. Aqui eu coloquei o pequenininho. E aqui, ó. Eu posso colocar o grande. Aqui eu coloquei. Vou fechar aqui agora. Fazer um primeiro. Pra depois medir o outro. Ó. Botar esse aqui. Marco. Aqui eu coloquei o pequeno. Então, aqui eu tenho que colocar o grande. Ó. Fiz a marcação aqui. Aqui a marcação. Vou colocar ele agora aqui, ó. Bem na marcação aqui. Pequeno aqui. Então, grande. Aqui. Se não, eles não vão casar. Eles tem que casar. Tem que fazer um par. Ó. Pronto. Fechei aqui, ó. Aí, ó. Já tá preparado pra levar o pauzinho aqui pra segurar o rolo. Fez esse aqui, gente, ó. Por isso que eu boto um diferente do outro. Ó. Caso aqui. E agora eu meço aqui, ó. Onde eu coloquei aquele ali, ó. Ó. Aqui, ó. Marco. Vem com a pontinha. Ó. Aqui onde ele tá marcado. E faço o furinho aqui. É pra eles ficarem do mesmo altura, tá, gente? Vem ficar medindo. Ó. Pronto, ó. Já tá tudo preso, bonitinho. Agora é só comprar o pauzinho. Aí eu vou finalizar mostrando pra vocês como é que vai ficar aqui cheio. Tá? Bonitinho aqui, ó. Com o pauzinho aqui. Tá certo? Então segura aí que eu já finalizo tudo, tudo pra vocês. E aí, turma? Gostaram desse passo a passo? O que vocês acharam? Ficou bacana? Foi rápido? Não foi? Então, o molde vai estar disponível nas minhas redes sociais e no meu grupo de WhatsApp. Pra quem quiser. Tá certo? Então, vamos lá, gente. Descompartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações, fazer comentários, dizer se gostou, se não gostou. O que que vocês realmente acharam, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês agora como ficou já com os acessórios todinhos, tá? aqui, olha só como ficou, ó. Pra você colocar o filme, pra você colocar aqui o alumínio. Aqui, ó. Já tem aqui o reservatório, que normalmente a gente compra com dois, não é? Então, o reservatório aqui. E aqui embaixo, olha, o nosso corta-papel, tá vendo? Coloquei aqui, ó, o pauzinho pra gente poder pendurar, tá? E ficou assim. Diz que ficou bonito. Diz, bota aí. Diz, dá like. Dá like aí, ó. Olha só. Ficou um espetáculo. Bom, eu fiz outras cores também, gente. Cadê as outras cores? Porque eu nem sei onde é que eu enfiei, tá? Deixa eu procurar aqui. Eu sei que eu botei em algum lugar. Mas eu fiz. Ah, já achei. Peraí, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ó. Fiz nessa cor aqui. Ó. Tá vendo? Peraí, caiu outro chão. Aí. Ó. Fiz nessa cor. Né? O bege. Com uma estampa, assim, mais alegre. Né? E fiz nessa aqui, ó. Mais sobre, ó. Tá? Beige de fundo também, ó. Mais uma cor, assim, mais sobre. Gostaram? Gostaram? Então, ó. Bate palminha. Bate. Tô ficando por aqui. Um beijo lindo, ó. No coração de todos vocês. No seu, principalmente, tudo de bom pra você. Tô aqui, hein? Me segue. Compartilha. Se inscreve. Dá like. Faz comentário. Nas redes sociais, tô aguardando o pulo. Vou. Sim. Eu fui. Mas eu volto. Tchau. Tchau.